Um momento aqui, eu só vou fazer uma, não tem problema. Não, não tem problema. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 3 minutos, estamos mais uma vez ao vivo, aqui nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, quando temos um encontro marcado entre eu e você. Para que discutirmos assuntos de saúde? Para que você participar? Para eu colaborar com você, com sua saúde, dando-lhes dicas importantes sobre alimentação, prevenção das enfermidades, dicas de tratamentos naturais, onde você tem oportunidade de participar ao vivo, através do WhatsApp do programa, através do telefone da nova mensagem, através da live via Facebook, onde eu já estou, nesse momento, transmitindo o nosso programa para o Brasil e o mundo. E você é meu convidado especial para estar comigo aqui nessa noite. Eu sou muito feliz de ser um consultor de saúde. É? Consultor de saúde? Isso! Graças ao Papai do Céu, a gente estudou um pouquinho, Temos uma experiência de quase 30 anos dentro das terapias naturais, sou formado em nutrição, trabalho com iridologia, sou professor de iridologia, mas tenho, vamos dizer, aquela experiência experiência de consultório, aquela experiência de atender o interagente no dia a dia e sentir a sua necessidade. Eu aprendo com os meus pacientes, com os meus interagentes. E eu gosto de tirar o assunto para o rádio. O tema da noite, sempre, durante os últimos dois, três dias, onde, onde, nas queixas dos pacientes, eu digo, ó, esse é o assunto de hoje à noite. Este é o assunto de amanhã à noite. Ok? E hoje eu quero apresentar um assunto muito importante que eu recebo queixa semanalmente, mas nos últimos dois, três dias eu tenho recebido muita procura. Daqui um pouquinho eu vou te dizer qual é o assunto. Quem está conectado via live já está sabendo qual é o assunto de hoje à noite. Ok? Quero dar o meu boa noite aqui a todos os que estão conectados desde o primeiro momento. A primeira pessoa que se conectou aqui comigo, a Márcia Regina Salvato Guedes Secam, esposa do meu amigo Ronei Secam, lá de São Paulo. Ah, e a segunda pessoa que entrou aqui, a minha netinha de Curitiba, Milene Luquin, aquela que me deixou todo bobão e disse assim, vô, você não tem cara de vô. e eu brinco, me chame de tio. Aliás, eu não tenho cara de vô mesmo, não tenho cara de vô, que é isso. Beijo para você, Milena, para a família toda que está aí. Sandra Martins, né? Sandra Martins conosco, Maria Aparecida de Oliveira conosco, Maria Isabel Gonçalves. Ah, e ela está perguntando o que que você me diz do Kefir? Essa semana teve uma pessoa lá no consultório e disse que queria que eu falasse sobre o Kefir, por que o senhor não fala? Eu mostrei para ela que eu fiz um programa inteiro tempos atrás sobre o Kefir. Prometo para a semana que vem fazer um programa sobre o Kefir, Maria Isabel. E aí eu vou ensinar porque essa senhora que foi essa semana estava fazendo o Kefir totalmente errado. Então eu vou ensinar a fazer o Kefir, mas não é hoje não. Tá? É... A Maria Aparecida de Oliveira está se identificando. Sou a mãe da Fabiana e da Fernanda. Olha, eu não sabia isso, Maria Aparecida. E aí, tudo bem com elas? Sandra Barros Martins entrou e já compartilhou a live. Faça o mesmo. Compartilhe essa live com os seus amigos. Griselda Secam, Sandra Barros Martins, Margarete Altrich de Porto e a Silvinha Amaro de São Paulo escreveu um texto. Boa noite, professor, estamos na escuta. Professor, meu esposo tem dores de cabeça muito forte. Essa noite passou vomitando e com dor fortíssima. Tomou Magnus e não resolveu. Claro, o Magnus não é remédio. O Magnus é um suplemento para um tratamento. Depois eu vou falar sobre dor de cabeça daqui a pouquinho. Ele foi diagnosticado com gordura no fígado, mas não cuidou. Será isso? Pode ser. Coloca o nome dele no sorteio. Márcio Costa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre dor de cabeça, Silvinha. Margarete Altrich de Porto Alegre. Boa noite, diz ela. Carla Iandra, aqui vizinha. Ô, Carla, está desaparecida, Carla. Esqueceu que o professor é correntinha, Carla. Isso é uma linguagem de iridólogo para iridólogo. A grande massa não sabe o que estou falando. Esqueceu que o professor é correntinha. É, fica todo dodói quando os alunos o abandonam. Né? É... Ô, Griselda, te acalma aí que já vai já vai vir assunto, já vai vir a resposta para o seu problema. Áurea Silva, Maria Winkler, Cláudio Moura Preto. Olha! Que satisfação tê-lo aqui conosco. Então, os que estão conectados aí, via live, ali na live já tem uma chamada e na chamada tem o WhatsApp do programa. 15 9 8118 5655 15 9 8118 5655 Ok? Como é que está chegando o som hoje aí para vocês? Está melhor do que ontem? Então, sempre reclamam, né? Que não está bem. Como é que está o som aí hoje? Mudei o computador, hein? Mudei o computador. Oséias Mendes, meu amigo de Fortaleza. Oséias, quando eu sair daqui do rádio, eu vou te ligar, hein? Quero falar contigo depois do programa. Olha só, hein? Uso o programa como um manda recado aqui, né? Olha só. Quem já está conectado comigo nessa noite? Vamos lá? Vamos lá? Olha só aqui. Olá, boa noite. Estava uns dias sem internet, pois mudei de casa e aqui é demorado para colocar, mas agora volto a assistir o programa. Gostaria de saber se quem não deve usar o trigo não deve usar triguilho também, pois estava comendo algumas saladas com triguilho e depois caiu a ficha. isso é trigo também. Me responda, por favor. Mas continuo fazendo o tratamento. É a Maria Conceição de Tapetininga. Ô, Maria Conceição, olha só. Quando eu decidi não comer trigo, né? Quando eu decidi não comer trigo, eu comia o trigo, eu comia demais o tabule feito do trigo. E aí eu cheguei de viagem e a minha esposa fez aquele tabule no sábado. De trigo. E aí eu não comi. Por quê? Eu digo, amor, isso também é trigo. E o que que tu vai comer então? Não sei o quê. Tem tantas outras coisas pra comer. Mas também não é um pecado triguilho. Claro que a farinha é mais problema. Mas no sentido de concentrado de glúteo, também é trigo, também é glúteo, ok? Mas não é um pecadão, é um pecadinho. Beleza? Quem mais aqui? Né? Quem mais aqui? É... Olá, professor. Desculpa. Lhe enviei ontem na hora do programa, não devia... Ah, ele mandou uma pergunta e eu não respondi. Eu esqueci de você depois. Pertle. Eu esqueci de você depois. agora me cutuca fora do ar, fora da hora do programa. Boa noite, professor Edomar. Uma pergunta. Posso substituir aipim por pão ou você quis dizer o contrário? Pão. Substituir o pão por aipim. Esse é o correto. Seria possível o senhor colocar o nome do meu marido Assis Vieira no sorteio? Assis Vieira. Ô, minha amiga, é o seguinte, ó, no sentido do glúten, sim, mas se, por exemplo, ele é diabético, o aipim, a mandioca, é muito glicemiante também. Tem que ser com muita moderação. Ok? Então, ele é hiperglicemiante também. Beleza? Quem mais está me assistindo aqui dos alunos? Né? Quem dos alunos estão comigo? Vamos lá? Antes disso, Denis, pede pra colocar Pierre no sorteio. Deus abençoe grandemente. Obrigado, Denis. quem mais aqui comigo? Olá, boa noite, sou eu, Jonas. Estou no trabalho. Queria que o doutor colocasse meu nome no sorteio. Jonas. Jonas, profeta de Israel, que viveu provavelmente no oitavo século antes de Cristo. Recebeu de Deus a ordem. Dispõe-te, vai a Nínive e prega contra ela. Mas o que que fez o Jonas? Fugiu, não é mesmo? Você não é Jonas fugitivo, né, Jonas? Oi, professor, boa noite. Gostaria de deixar o nome da minha sobrinha Gabriela e gostaria de saber o que é bom para quem está com falta de potássio no corpo. Ô, Fernanda, isso é tão fácil. Banana, 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 batata, 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 mel, mel puro. Ih, tem muito alimento, mas esses que eu dei, referência em potássio, ok? Olá, boa noite, eu estou aqui ouvindo de novo, amo o programa. Gostaria de saber como tratar uma pessoa com micropolicistos. Tem como desmanchar a Ângela do Rio de Janeiro. Ô, Ângela, claro que tem. Ô, Ângela, você esqueceu da frase que eu uso no curso? Na medicina e no amor, nunca diga não. agora você está falando de micropolicistos nos ovários? Primeira dica, Ângela, melão, 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 com sementes. Depois você vai associar, o que eu já falei em programas anteriores, até aí no curso mesmo, o FEM, ou o FEM da Home Life, o FEM, uma colher de sopa três vezes ao dia com água. E também solução de Lugol a 5%. Toma, dependendo do tamanho da pessoa, duas gotinhas no meio copo de água ao deitar. se for uma pessoa grandinha, fortinha, até cinco gotinhas no meio copo de água na hora de dormir. Ok? E eu tenho outro segredinho, me pergunta depois quando estivermos aí, no primeiro final de semana, primeiro domingo de agosto, quando será? Deixa eu ver aqui, né? Primeiro domingo de agosto, quando será? Acho que é dia sete, né? Vou estar aí com vocês. Boa noite, sou a Maria Aparecida Marinho de Votorantim. Coloque meu nome no sorteio. Maria Aparecida de Votorantim. Tá? Quem mais? Aqui a bisavó motoqueira ontem, na segunda, pedi a Carmen entrar em contato contigo. Deve ter tido muita gente e ela não obteve resposta. Porém, conversamos e pelo jeito da Maria Neide, deduzimos que o problema dela é a ansiedade, sem dormir direito, comer e tomar água. Poderia sugerir água de birá, cloreto, estar bem, calmo agra e os cristais antivômito, ar draque. Excelente, claro. O Estar Bien, olha o nome, Estar Bien, tira a ansiedade dela, trabalha na depressão, na bipolaridade, até casos de esquizofrenia. Boa noite, professor Edomar. Mais um dia estamos ouvindo o programa e gostaria de colocar o nome no sorteio da minha mãe, Rosi Meire. Ok, minha amiga? Ela foi lá consultar ontem, né? Boa noite, professor, aqui é a Sueli de Sorocaba. Eu já estava no aguardo do programa, que é uma bênção. Sueli de Sorocaba. Quem mais? Quem mais? Boa noite, professor Edomar. Gostaria de colocar o nome da minha filha Joyce no sorteio para uma avaliação. Joyce. É a Eunice que pede. Tá? Quem mais? Vamos lá, rapidinho. É... Dá um pouquinho. Boa noite, um abraço. Aqui é o Júnior. Por gentileza, coloque o nome da Débora no sorteio. Uma menininha de sete anos está precisando muito de ajuda. Ela se coça muito o corpo todo, fica no vivo, dá muita dó. Ela foi diagnosticada como dermatite tópica severa. Se você puder nos ajudar, eu agradeceria muito. Colocamos o nome da Débora e olha só, Júnior, eu tenho tido muita sorte em tratar dermatite atópica. tem uma amiga até ela me cutucou hoje mais cedo e eu disse para ela, manda mensagem só na hora do programa. A Janete, agora lembrei de você, Janete, ela pediu para colocar o nome dela, Janete. A Janete me levou uma amiga aqui do interior, para o lado de, não sei se é Mairim, que são Roque, por ali, no interior, com um menino de quase quatro anos, não tinha quatro anos, parece. Dermatite de pele terrível, mais problemas emocionais. O menino ficava, olha só, em casa só no escuro, deitado de bruxo no escuro. Na escola, a reclamação, o menino só ficava o dia todo no colchonete de bruxo e uma doença de pele terrível. Dei a orientação, tire o leite, anote aí, Júnior, tire o trigo e tire o doce. E aí, eu dei mais uns florazinhos para o emocional, para a pele, o menino voltou sem nada. A mãe, quando voltou a primeira vez, disse assim, você não vai conhecer mais o menino. Eles me visitaram três vezes. Na terceira vez, o pai disse, eu vim aqui agradecer pelo que você fez pelo meu filho. Tá? Então, tem solução, sim, mas precisaria conhecer de perto o quadro, ok? Boa noite, professor. Se a diabetes estiver alta, será que o doce Vita abaixa bem? E o Azeanon, onde que acha? É a Deise. Ou é Deise? Azeanon, aqui tem na farmácia Ipiranga, na Criarte Farma, na Flor da Terra, ok? Azeanon. Agora, para o diabético, você deve associar o doce Vita, dois sachês por dia, junto com Fiber N Plus. Como é que se escreve isso? É Fiber, F de faca, I de Ivo, B de bobo, E de eu, R de rato. Fiber, Fiber, Fiber N Plus. Os dois juntos trabalham muito bem o quadro de diabetes, ok? Professor, boa noite, eu estou ouvindo pelo note. Ainda não sei entrar na live, tudo bem. O senhor diz que para pedras na vesícula, usa chá de camomila bem forte, mais lecitina de soja. Qual quantidade e por quanto tempo? A Telma de Balneário Camboriú. É minha aluna do curso semipresencial. Ô, Telma, lecitina granulada, uma colher de sopa, três vezes por dia, junto com a refeição. E se você puder associar o A ou E, A ou E, 50 ml, no mínimo, duas vezes por dia. O A ou E e o lecitina é fantástico para pedra na vesícula. E o chá de camomila, tu pode pegar um punhadinho bem forte de camomila junto com um dente de leão e alfavaca. E aí coloca a água fervendo em cima, deixa esfriar e vai tomando três, quatro xícaras por dia. Ok, amiga? Espero ter ajudado. Valdirene, boa noite, maravilha de programa. Por favor, coloca o nome de Stephanie, Stephanie Darros no sorteio. hoje ela diz que o som está ótimo. Stephanie, tá? Quem mais está aqui? Quem mais que está aqui? Boa noite, professor. Minha mãe foi diagnosticada com trombose na perna e no abdômen. Queria saber se tem algum tratamento natural para diminuir o inchaço e a dor. O senhor pode pôr nossos nomes no sorteio? Lucas Oliveira e Vilma Rodrigues. Só um nome. Então vai ser o Lucas Oliveira. Ok, Lucas? Agora é o seguinte. Que tal ela fazer um tratamento muito caro? A cura do limão. 20 dias. Hoje eu ensinei uma senhora lá no consultório começar. Hoje já. 20 dias. Hoje, ainda tem tempo. tem limão em casa, Lucas? Pergunta para ela se ela tem limão em casa. Tá? É... Corta hoje um limão, espreme e toma o suco de um limão. Amanhã, segundo dia, corta dois limões, espreme e toma o suco de dois limões. Terceiro dia, três limões. Quarto dia, quatro. Quinto dia, cinco. cada dia vai aumentando um até o décimo dia. No décimo dia, ela vai tomar dez limões no dia, não é numa hora só. No décimo primeiro dia, ela vai tomar dez novamente. Então, dez é duas vezes. Depois nove, depois oito, depois sete, até chegar a um. um a dez, dez a um, vinte dias. Se chama a cura do limão. Um, dois, três, dá pra tomar uma sentada. Acima de quatro é muito. Dois pela manhã, dois à tarde. O dia dos seis limões, três vezes de dois. O dia dos dez, cinco vezes de dois. Pode colocar água? Pode. Mas tem que tomar na hora. E não pode adoçar. Não é mesmo? A cura do limão. Aí, vai começar com o Kenyan. Mas o Kenyan é uma colher de sopa três vezes ao dia. Só que pra ela, pra ela, eu aconselho começar com uma colher de sopa por dia na primeira semana. Na segunda semana, duas colheres de sopa por dia. Uma de manhã e uma de tarde. Na terceira semana, então, ela vai continuar com três colheres de sopa de Kenyan por dia. Manhã, tarde e noite. Ok? Bom, gente, eu vou agora responder os ouvintes que querem falar comigo por telefone. Antes disso, deixa só eu dizer quem está me acompanhando. Olha aqui, ó. Silvana Mendes, esposa do Oséias Mendes, lá de Fortaleza. Jussara Gapsic, né? Valdir Martins, boa noite. Coloca o nome do Valdir de Sorocaba. Fernanda Pena Lima, Jussineide Prado, ô, querida, lá do Rio de Janeiro. Ela me disse, acho que foi ontem, que está com síndrome de abstinência do curso. Teve conosco dez dias, agora está sentindo a síndrome de abstinência do curso. Um abraço, amiga. Leandro Moca, meu amigo. E o Ilebrand. Maria Rosa Ilebrand, o nome do sorteio. Ângela Simas, acompanhando, é... Oliane Prado. Ô, minha amiga, tudo bem? Palmas, Tocantins. Ex-aluna, viu só, Oliane? Uma aluna da última turma que está com síndrome de abstinência do curso. Aline Rafael, Edson Yantes do Rio Grande do Sul, Maria Bethânia Rocha do Recife. Quem mais aqui? Malu Perim. Ô, minha amiga, tudo bem? O Natanzinho, Joaquim. Valeu, obrigado pela sintonia, pela companhia de sempre. Quem mais que está comigo aqui? Terezinha Fagundes, Osmar Silva, de Pernambuco, se acompanhar a live, não tem síndrome de abstinência do curso. Olha só aqui, Jusineide. Bom, agora eu quero liberar o telefone da nova mensagem. Vamos lá? 33-18-9307. 33-18-9307. Acabei de colocar o fone aqui no ouvido. Vamos lá? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Áurea. Áurea, Áurea, que já escreveu no Face? O Áurea da Vila Barão, mas já ligou aqui antes, né, Áurea? Já, e o que eu posso lhe ajudar, minha amiga? Coloca para mim para você, por favor. Pronto, Áurea da Vila Barão. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela sintonia 33-18-9307. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? É o Santista. Ah, só porque eu reclamei ontem, né, Santista? Sim. O senhor desapareceu das nossas vidas? Tinha cansado? Não, a gente tenta ligar, mas é muita gente. Ah, tem que ser perseverante, né? E aí, o que eu posso ajudar hoje? Não, é só para agradecer. Valeu. Não, o senhor não pede mais para colocar o nome da esposa? A dona Zilda, ela foi cortada. Ah, ela já foi, isso mesmo. Tá bom, valeu, boa noite. Tudo bom, obrigado. Maravilha, hein, dona Zilda, lá de Inaiatuba. 3318 9307. Alô, boa noite. Alô. Com quem eu falo? Nilce. Nilce. É. é a primeira vez que liga, né, Nilce? É a primeira vez, e Votorantim. Votorantim. Vem ouvindo a gente há quanto tempo, Nilce? Ah, faz muito tempo, há dois anos. Ah, e só hoje que ligou? Ah, ele não dá certo, eu não consigo ligar. Mas que bom saber que a senhora está com a gente. E o que eu posso lhe ajudar, Nilce? Ah, eu sou professor, eu sou psoríase, que eu não conheço mais, porque eu sou ingênu, eu... Psoríase. É. Ah, e eu preciso lhe avaliar pessoalmente, o seu nome... Ah, porque... É, mas que pena, olha só, é o meu desafio, é... tratar a sua psoríase, livrar 100% da psoríase. Mas eu precisaria lhe avaliar pessoalmente. Olha só, enquanto isso não acontece, mande fazer na farmácia de manipulação, vitamina D, D de dado, vitamina D, D3. D3. E isso, pede para fazer gotinhas de mil unidades cada gota. E aí a senhora vai tomar 15 gotinhas pela manhã. Mas a senhora tem que tomar aquele outro produto que eu falo muito aqui no rádio, o Estar Bien. Estar Bien e o Omni Plus. Omni Plus. Tá bom. Se a senhora associar esses três, é um começo até a gente se conhecer. Eu falei para o Magnésio, tem que ser do fotômico. Que bom, que maravilha, prossiga. Eu tô tomando, que bom. Mas o seu nome está na lista, mais uma vez, tá bom? Eu vou marcar a lista da senhora. Valeu, boa noite. Boa noite, tudo bem, dá pra ver. 3318-9307. Está à sua disposição para você falar comigo ao vivo, neste momento. Olha só. Olha só aqui. Quem ainda está mandando mensagem para nós? Muitas mensagens estão chegando aqui. Boa noite, professor. Põe o nome da minha esposa Roseli da Silva no sorteio. É o Manuel Tibúrcio Neto. Tá? Quem mais? Mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Pode falar, pode perder o medo. 3318-9307. Alô, boa noite. Opa. Alô, alô? Congestionou aqui, hein? Enquanto chega lá, olha só. Boa noite. Eu gostaria do valor da consulta, por favor. Sou de Itapetininga. Liga no consultório. O consultório. 33-26-1747. É o telefone do consultório. Você pode se informar. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Fernando. Fernando. Já ligou aqui antes, Fernando? Já ligou agora. Ah, mas hoje, a primeira vez hoje. Primeira vez. Maravilha. Liga da onde, Fernando? Capão Bonito. Capão Bonito. Um abraço para o povo de Capão Bonito. Eu sei que tem muita gente aí que me ouve. Ah, sim. E o que que eu posso lhe ajudar, Fernando? Não, eu comprei uma coisa na vista, glaucoma. Glaucoma. Ô, Fernando, olha só. Tem uma frutinha nas lojas naturais. Você compra aí mesmo, em Capão Bonito. Chamada Goji Berry. Goji Berry? Goji G-O. Goji. Goji Berry. E aí você come uns dois a três punhados de Goji Berry por dia. E faça a cura do limão, essa que eu ensinei agora há pouquinho. Ah, sim. Tá bem, meu amigo? Obrigado. E se eu colocar o seu nome aqui para o sorteio? Se sair o seu nome, você vem aqui? Boa. Então, acabamos de colocar. Fernando de Capão Bonito. Tá bom, então. Muito obrigado. Boa noite. Olha o povo de Capão Bonito, hein? 3318-9307. Alô? Boa noite. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com Adão Augusto da Silva. Adão? Isso. Opa, Adão é a primeira vez que liga? Segunda vez. Ah, é a segunda. E Adão de Votorantim, o que eu posso lhe ajudar, seu Adão? Eu queria, por favor, eu vou perguntar, se eu sou uma pessoa que está com muita falta de ar, o que seria adulto? É pessoa idosa? É, pessoa que é... Mas o senhor sabe se é problema respiratório ou é problema de coração? Olha, é problema respiratório. Então, ó, o grande produto para a falta de ar, Esqualene. Esqualene. Olha, já na primeira semana, muitas vezes dispensa a bombinha. Duas cápsulas, três vezes ao dia. Não, é uma cápsula. Liga lá no consultório, que a secretária lhe orienta. O senhor tem o telefone do consultório? Sim, eu tenho, sim. 33 26 17 47. Isso, eu tenho. Já entrou em contato com a mão. Isso, seu Adão. Será um prazer ajudar essa pessoa, tá bom? Obrigado. Uma boa noite. Coloca no novo, então. Já foi colocado. Muito agradecido. Valeu, igualmente. 33 18 9 307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite, professor Idamar. Tudo bem, professor? Tudo. Tô conhecendo essa voz, parece. Eu sou a Maria da Caputera. Ah, Maria da Caputera. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. É a filha do seu... É uma que pede sempre pra colocar o nome do pai? Não, não. Ah, é outra. É outra. É outra. É que tem... Eu tenho uma vez que tô ligando. Beleza. É que tem uma pessoa da Caputera que pede sempre pra colocar o nome do pai. Entendi. Mas e aí, Maria, o que que eu posso ajudar? Professor, que privilégio. Você tá um programa maravilhoso. Entendeu? Obrigado. Obrigado. Ter a sua presença sempre na sintonia do programa. Maravilha. Então, professor, é que... O meu escudo está com câncer na minha... Minha filha, não é? Ah. Minha filha também. Ele foi fazer uma terapia e não deu pra fazer isso. Porque ele tava atrás de um lugar muito baixo. Muito fraco. Ele tá facinho, vai. Tá madrinho, facinho. É. Olha só, eu acabei de falar pra essa pessoa aqui com falta de ar, o Esqualene, mas é um dos primeiros produtos que eu uso contra o câncer, é o Esqualene. Esqualene. Duas cápsulas, três vezes ao dia. Mais é uso. O nome do outro produto. U-Z-O. Uso. Isso mesmo. Uso. Uma colher de sopa, três vezes ao dia com água. E assim, ó. Tem que dar muito alimento vivo pra ele. É alimento que não passou pelo fogo. É verduras cruas, suco de verdura. Comer as frutas ao natural. Né? Bastante uva, se conseguir ainda uva pra ele, é muito importante pra levantar a resistência dele. Nossa, vai dar um up, vai levantar ele. É, professor. Então, aí quando ele voltar, tá se quer pedir que ele faz a quimioterapia. Então, mas tenta começar logo, ele já não vai ter as reações desagradáveis, porque a quimio também dá muita reação desagradável nele. Tá bem, minha amiga? São Paulo, muito obrigado, que Jesus abençoe. Igualmente, uma boa noite. Tá bom, tá? Foi na minha linha da vida. Já foi, já foi colocado, tá? Muito obrigado. Valeu. 33 18 9307, mais uma ligação e nós vamos entrar no assunto da noite. É, o assunto da noite hoje vai despertar muitas pessoas. Alô, boa noite. Boa noite, doutora Damar. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Com quem que eu tô falando? Com a Cecília do Capão Bonito, que faz tanto tempo que não liga. Com o meu nome? Cecília. É, que faz tanto tempo que não liga. Pois é, minha amiga, mas continua ouvindo a gente? Continua, sim. Maravilha. E o que que eu posso lhe ajudar hoje, Cecília? Então, é que eu comprei um vidro de vitamina B3 e eu tava tomando. Só de repente surtei na televisão e disse que em próprio dia, não é verdade? Ai, ai, ai. Não vá atrás disso, pode esquecer. Não faz mal, senhor. Pode continuar tomando, sim. Tá. E outra coisa que eu vou perguntar com o senhor é sobre o que que é aqui. Ah. Tem o leite da água, né? Eu prefiro o da água. Da água? Isso. Segunda, segunda-feira que vem, eu vou fazer um programa sobre o que fira aqui. Tá bom. Tá bom? Tá. Mas deixei o seu nome na lista, Cecília. Tudo bem. Uma boa noite. Boa noite. Valeu, valeu, né? Bom, nós vamos entrar no assunto da noite. Enquanto isso, você que me acompanha aqui pela live, compartilha essa live com seus amigos. Ó, Marina Cis consultou hoje comigo. Sandro Medeiros acompanhando aqui. Compartilha essa live com seus amigos. João Pedro, de Portugal. Venilda Yenzen, de Curitiba. Mônica Marcos Gildes. Ela sempre pede para colocar o nome. Mônica Marcos Gildes. Quem mais aqui? Quem mais? O que indica para as glândulas supra-renais, seu Osmar Santiago? Cutuque a supra-renais, seu Osmar. Com fontes naturais de vitamina C, meu amigo. Fantástico. Ok? A Marina Cis diz que passou hoje por uma avaliação. Gostou, Marina Cis? E ela está compartilhando. Ela sempre compartilha a nossa live. Beleza? Olha só. Hoje, eu quero falar sobre uma coisa que estão me procurando muito, muito nos últimos dias. Dores de cabeça. Dores de cabeça estão entre as queixas de saúde mais comuns em consultório médico. Segundo médicos em todo o mundo, 40% das pessoas sofrem pelo menos de uma dor aguda de cabeça por ano. Quais os tipos de dores de cabeça? Quais as causas das dores de cabeça? E algumas sugestões de tratamentos para a dor de cabeça, nós vamos passar para você aqui nessa noite. Ok? Agora, deixa eu te aliviar. Hoje, eu atendi uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada. Falava coisa e ela já ficava preocupada, né? Ó, dor de cabeça, geralmente, não é no cérebro. Então, fique tranquila. Fique tranquilo. Dor de cabeça não é dor no cérebro. Pode ser uma dor muscular. Pode ser uma dor, ó, na pele do crânio. Nas cavidades do crânio. Pode ser uma dor de sinusite. Pode ser uma dor nas terminações nervosas. O que é diagnosticado como dor de cabeça tensional. Agora, pode ser uma dor nas células cerebrais. Pode até... Ah, mas eu nem devo falar isso. Pode até ser indicativo de um tumor cerebral. Mas não vai botar cacaca na cabeça. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu tenho tumor no cérebro. Não tô falando isso. Pode, pode ser. Uma dor de cabeça horrível, muito forte, acompanhada de uma febre junto. Opa, vai correndo para a emergência. Pode ser um sintoma de uma meningite. Uma dor muito forte com o vômito, com rigidez do pescoço, com perda de visão. Pode ser uma trombose cerebral, um aneurisma cerebral. Vai correndo para a emergência. A dor de cabeça tensional atinge 90% das pessoas esporadicamente. E pode ser resultado de noites mal dormidas. Ah, estresse. Até uma incomodação boba. Ficou nervoso na hora de sair, não encontrou a carteira. Chegou atrasado no trabalho, vai chegar atrasado, já ficou com dor de cabeça. Dor de cabeça tensional. É uma dor de cabeça difusa. No alto da cabeça, na testa. O consumo de álcool, de muito café, também pode causar essa dor de cabeça. Agora, já ouviu falar em cefaleia em salvas? É uma dor muito forte que atinge a região do olho. E, geralmente, a gente chama de hemicrania. Dá de um lado da cabeça. Dura entre 15 minutos e até uma hora. Desaparece e, de repente, um dia depois, pode voltar. Esse quadro pode continuar por semanas e, de repente, pode levar meses sem repetir. Eles não têm uma causa específica, mas é associado ao uso de álcool, ao tabagismo, alimento com muito conservante. Uma mudança, por exemplo, na pressão do ar. Você, numa viagem, passou por uma serra, viagem de avião. Um aumento meio rápido na temperatura. Os olhos podem ficar lacrimejantes. Pode o nariz escorrer. Mas tem tratamento para isso. Agora, muitas vezes, você já foi diagnosticado com enxaqueca. Também hemicranias, de um lado, costuma durar horas. E tem casos que até dias. Pessoa tem uma crise severa de enxaqueca, ela fica com fotofobia, não pode ver claridade. Tem que ficar no escuro, não pode ouvir barulho. As estatísticas dizem que uma em cada cinco pessoas que sofrem de enxaqueca tem até a visão alterada. Enxerga as coisas meio embaçado. Tem a dor de cabeça ocular, por problemas visuais. A dor de cabeça por sinusite acontece quando aparece um quadro de sinusite aguda e aí inflama os seios da face. Geralmente, naquele lado é onde dói. Se a sinusite for no seio, se a sinusite for no seio maxilar, a dor vai aparecer aqui no zigomático, na maçã do rosto abaixo dos olhos. Ou de um ou de outro lado, dos dois lados. E aí, geralmente, com a dor vem o quê? A congestão nasal, uma coriza meio amarelada, mucoporulenta. Também existe a dor de cabeça causada. Eu digo que é uma dor alérgica, causada pela hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? Quando eu examino a íris de muitas pessoas, é uma das coisas que aparece muito rápido se você tem o intestino mais ou menos permeável. O que é isso, hein? O que é um tecido permeável? O plástico é impermeável. Não deixa vazar. O papel, o tecido de pano é permeável. Se o teu intestino é muito permeável, e a gente vê isso facilmente na íris, você come determinados alimentos e... pouco tempo depois você está em crise. Eu chamo isso de dor de cabeça alérgica. Não é o alimento que causa a dor de cabeça. Ele desencadeia a dor de cabeça para quem é predisposto, para quem tem a permeabilidade aumentada. Principalmente os alimentos ricos num aminoácido chamado de tiramina. Você já ouviu falar nisso? Tiraminas. Exemplo. Queijo. Queijo tem muita tiramina. Tem gente que colocou queijo na boca, pronto. No intestino, pouco tempo depois, está com crise. Vinho. Chocolate. Amendoim. O aspartame de alguns adoçantes. O café. As oscilações de glicose. Come açúcar. Come doce. Dá um pico e dá uma queda. Dá o dump. E aí dá dor de cabeça. E, principalmente, o glutamato monossódico. Ajinomoto. Quanto alimento você come que tem glutamato monossódico? Bolachinhas com glutamato. Esses macarrão instantâneo com glutamato. Embutidos com glutamato. Molhos com glutamato. Agora, nos últimos tempos, a grande descoberta da enxaqueca. E eu tenho tido muito sucesso em convencer algumas pessoas a abandonar essa substância e, na maioria dos casos, a enxaqueca vai embora. Sabe o quê? Trigo, meu amigo, minha amiga. Lá vem o professor Edomar falar de trigo novamente. É. Então, qual é o tratamento para a enxaqueca? Evite as causas conhecidas. Evite. Se tu tem uma permeabilidade intestinal, se tu é muito sensível, evite esses alimentos. O queijo, o queijo, o vinho, o chocolate, o café, o glutamato. Mas evite o trigo. Porque o trigo não só causa alergia, como o trigo é um dos causadores dessa tal de permeabilidade intestinal aumentada. Ele causa lesões na parede gastrointestinal e provoca esta permeabilidade intestinal. E eu digo para os meus alunos, sempre no curso, que a hipocloridria crônica, o que é isso? Falta de ácido clorídrico suficiente. Não é a única causa, mas é a maior e mais importante causa da enxaqueca. Corrige essa desbiose intestinal. De repente, você tem que tomar alguns prebióticos. Alguns probióticos. Você sabe que a tua dor de cabeça é relacionada com a refeição? Rale um gengibrezinho cru todo dia no prato. Algumas plantas ajudam. O gengibre, a hortelã, a menta, a artemísia. Artemigem, alguns falam. A melissa, a pimenta caiena. Uma crise aguda de dor de cabeça. Depois de uma refeição, que você está vendo que foi relacionada a algum alimento, se eu tiver pimenta caiena junto com você, eu te tiro a dor de cabeça em cinco minutos. Agora, outras dores de cabeça podem ser aliviadas com o quê? Com um pé de lúvio alternado, um escalda-pés alternado. Você, agora à noite, está com dor de cabeça? Quer fazer esse desafio? Dá tempo, não dá mais tempo, né? De você fazer e ainda escrever para mim. Mas você pode escrever no outro programa. Ó! Arruma dois baldes grandes aí, largos. Coloque a ferver umas três, quatro panelas de água. Num balde, você coloca a água fervendo. Tempere com um pouco de água fria, mas que fique quente. Bem quente. No outro balde, ao lado, água fria da torneira. Mesmo aí no Rio Grande do Sul, que é frio, o pessoal está me ouvindo. Santa Catarina. Água fria. Você vai sentar em frente aos dois baldes. Você vai mergulhar os dois pés. Até cobrir a panturrilha, a barriga da perna. Três minutinhos na água bem quente. Um minuto na água fria. Três na água quente. Um na água fria. Três na água quente. Um na água fria. E por dentro vai tomando água. Vai tomando água. Se é daqui da região de Sorocaba, se é daqui onde o pessoal tem acesso à água de Ibirá, São Romã, enquanto você faz o escaldapés, vai tomando os goles de água de Ibirá, São Romã, porque às vezes a tua dor de cabeça é um corpo ácido. E a água de Ibirá, São Romã, vai te devolver oxigênio, vai te alcalinizar, vai te enviar minerais que poderão trabalhar equilibrando o teu pH do sangue. E daria um pouquinho. Foi embora. Olha só. Alessandra Ribeiro escreveu aqui. O médico diz que é crônico e que eu vou conviver com essa enxaqueca. Você aceitou, Alessandra? Você aceitou que isso é pra sempre? Ela diz que tem enxaqueca horrível. Sente ânsia de vômito e mal-estar. Vou te dar um golpe mortal de karatê na tua enxaqueca agora. Aliás, não é tua nada. Não tem que pegar pra você. A pessoa diz assim, a minha enxaqueca. Vou dar o golpe mortal de karatê. Tu vai corrigir a alimentação conforme as dicas que eu passei agora, Alessandra? Anote aí. Anote aí. Magnus. Magnus. Ele vem em sachês. Um sachê pela manhã, outro no início da tarde, diluído na água. Junto com Kenyan. Magnus e Kenyan. K-E-N-Y-A-N. Kenyan. Uma colher de sopa rasa, três vezes ao dia, com água. Ok? Magnus, Kenyan. E se tu tiver a condição, completa com Star Bien. Mais uma colher de sopa, três vezes ao dia com água. Se você tiver tempo, paciência de tomar, separar do Kenyan e o Star Bien, é melhor. Tipo, uma hora um do outro. De manhã, de tarde e de noite. Três vezes ao dia. Depois nos escreva. Eu tenho libertado tanta gente da enxaqueca. Mas na hora da crise, o escaldapés. Alessandra Ribeiro, eu não lembro de onde Alessandra, Ô, Alessandra, eu não tô lembrado de onde você é, Alessandra. É, não tô lembrado de onde ela é. Tá? É daqui de... É daqui de Sorocaba, Alessandra? Se você é daqui, experimente na hora tomar água. Água. Água de Ibirá. Faz milagre. Porque vai alcalinizar teu corpo. E... tira as coisas que fazem mal. Tira o leite. Tira o glúten da tua vida. Tira o trigo da tua vida. Ok? Bom, gente, eu quero beber uma aguinha de Ibirá. Ah, hidratar minhas cordas vocais, que eu falo demais. Não é mesmo? Hoje, eu atendi uma senhora com muita dor no corpo. E eu dizia pra ela, dor é resultado de um corpo ácido. Agora à noite, o último caso que eu atendi foi um caso de sequela de acidente de moto. um motoboy com sequelas sérias de acidente. Ah, a Alessandra diz que é de Barueri. Barueri. Passei o meu tio com o senhor no início do ano. Não tô lembrado. É tanta gente, Alessandra. Me perdoa, tá? Mas ela diz que vai fazer o escaldapés agora. Né? Beleza. Procura por aí a água de Ibirá também. Mas, então, o último caso que eu atendi, ele tem muitas dores no corpo, mas é consequência de um acidente muito grave de moto. Ele tá em franca recuperação. Eu disse pra ele que o pior já passou e ele tem condição de dar a volta por cima de todo o quadro dele. Mas aí eu dizia pra ele que as dores são causadas por um corpo ácido e a acidose é por duas causas. tensional, ele é muito nervoso e também a alimentação. Eu mudei a alimentação dele, pedi pra ele tomar muita água. Então, meu amigo, se você estiver me ouvindo, eu acho que na correria na última hora eu acabei não ressaltando pra você. Ah, não! Parece que ele me falou até que já tá tomando água de Ibirá porque ele já me escutou aqui no programa. Você deve tomar água de Ibirá porque a água de Ibirá vai te tirar a acidez do sangue e vai colaborar para a recuperação das tuas dores abdominais e dores na região pélvica onde ele ele disse que o caminhão passou por cima dele. Viveu de novo. Então, você que tem dor no corpo, que tem o sangue ácido, deve tomar água de Ibirá São Romã 40 ml por quilo de peso. Olha aqui, ó. Hoje eu tomei pouca água mas tô completando 3 litros de água aqui no programa. Era pra ter tomado um pouco mais mas 3 litros eu tô tomando aqui, ó. Vou completar agora 3 litros de água de Ibirá por dia. E você? Olha, eu sou meio cri-cri, hein? Eu pego um copinho de água Ela disse que trouxe água de Ibirá do meu levou água de Ibirá do meu consultório. Ah, tô lembrado de você, Alessandra. Agora tô lembrado. Ela na hora pediu pra água de Ibirá São Romã e eles foram levar pra ela lá no consultório. Agora tô lembrado. A secretária pediu, é mesmo. E eles foram levar no consultório e ela levou pra Barueri. Agora lembrei, né? Maravilha. Tá? Então é o seguinte, ó. Liga lá para 3033 1525. 1525. Reserve a sua água. 3033 1525. Quem está aqui na cidade da região quer mais informação tem que colocar o 015 na frente. 0, operadora 15, 3033 1525. Quer tirar alguma informação pelo Whats? Como é que a minha filha diz agora? É tudo assim, né? É tudo no tec, tec, tec. É... No zap zap 1599125 4002. 1599125 4002. Ou visite eles na loja pessoalmente, na Juscelino Kubitschek 660 ou na professor Luiz de Campos ali pertinho do zoológico. Tá pintado bem grande no muro ali numa esquina. É fácil de ver. Luiz de Campos 137 Água de Ibirá. E hoje já recebemos duas ligações de Capão Bonito. Povo de Capão Bonito me acompanhando aí, seu Osvaldo. Seu Osvaldo é o representante lá em Capão Bonito da Água de Ibirá. 99719 6300. Um abraço, seu Osvaldo. 99719 6300. Então, deixa hidratar as cordas vocais. Não saia daí. Aproveite o momento agora. Compartilhe essa live com os seus amigos que eu já estarei voltando para te responder. Ok? Escute essa linda mensagem musical. que eu já estarei no final. Legenda Adriana Zanotto 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 No restaurantezinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto